Tatiana Efrisson. Por cedência, então, o grande expediente para a vereadora Tatiana, enquanto eu transfiro também a presidência para o vereador Velocino. Senhora, senhor presidente, em exercício, então, meu colega vereador Velocino, ex-nobres pares, colegas desta casa, a todos que nos acompanham através das redes sociais. Bom, hoje eu subo essa tribuna para falar de um assunto que me deixa muito feliz e que é, sem dúvida alguma, uma conquista muito importante para toda a cidade de Caxias do Sul. Eu quero falar um pouquinho da clínica municipal de reabilitação, clínica pós-COVID, mas que não será um atendimento exclusivo de pós-COVID, mas sim de várias doenças respiratórias, onde as pessoas poderão ser atendidas de forma gratuita, com quatro fisioterapeutas concursados, com fonoaudiólogos. Então, é um ganho muito importante. E trazendo alguns dados atualizados, vou pedir para o pessoal da TV Câmara mostrar para aqueles que estão em casa. Nos acompanhando, nós tivemos em Caxias do Sul quase 130 mil pessoas positivaram. Destas, a gente já tem um grande número delas recuperadas. E tivemos, infelizmente, 1.555 óbitos. A letalidade no município de Caxias do Sul, quando comparado a outros municípios, ela, graças a Deus, é baixa. Mas é claro que a gente lamenta cada vida que foi perdida por essa pandemia. Ano passado, então, nós realizamos uma visita técnica ao município de Chapecó, onde o meu principal objetivo à visita era entender como funcionava o centro de reabilitação pós-COVID, porque nós estávamos recebendo muitas pessoas que já apresentavam sequelas pós-COVID. Ou seja, passaram todo o período de isolamento, muitas tiveram que ficar internadas, hospitalizadas, mas mesmo após o período de hospitalização, de internação, elas começaram a desenvolver sequelas e isso afetou diretamente a qualidade de vida das pessoas e também trouxe diversos problemas em saúde. Então, nós fomos a Chapecó para entender um pouquinho de como funcionava esse atendimento lá e foi uma visita bastante importante para que a gente pudesse trazer essa ideia, pleitear isso junto ao governo municipal. Visitamos também o Centro Universitário da Serra Gaúcha, que já tinha um projeto piloto dentro da universidade, que já tinha uma parceria com o município. Então, as pessoas que buscavam as unidades básicas de saúde e relatavam essas sequelas pós-COVID eram encaminhadas para esse programa de reabilitação cardiopneumofuncional da FSG. Estivemos, então, conhecendo o espaço deles e, após isso, então, junto com os demais vereadores que foram a Chapecó, Adriano Bressan, Alexandre Bortoluz, Sandro Fantinel, nós, então, entregamos em mãos uma indicação para o Prefeito Municipal de Caxias do Sul e também para a nossa Secretária de Saúde. Então, a gente solicitou essa implantação do Centro de Reabilitação pós-COVID, visto que eram inúmeras as dificuldades que as pessoas vinham passando após as sequelas. E, a partir disso, então, se fez uma grande mobilização, conversamos com inúmeras pessoas e, hoje, a gente pode vir aqui nessa tribuna com muita alegria dizer que este governo faz muito pela saúde. E, às vezes, as pessoas nos questionam, mas, Tati, qual é a marca desse governo? O que esse governo vai deixar como legado? E eu não tenho dúvidas de que é um esforço enorme para qualificar e melhorar a saúde da população caxiense. E, sem dúvidas, temos muitos desafios ainda. Mas o município não se furta em tudo aquilo que lhe é possível fazer, está fazendo o máximo. Então, nós teremos esse espaço. Ontem ele foi inaugurado. Ele fica dentro do SES, que é o Centro Especializado de Saúde, ali na Simbu, em frente às paradas de ônibus, um local de fácil acesso. Terá os atendimentos, então, de fonoaudiologia, de fisioterapia, como foi falado antes. Todas as pessoas que tiverem doenças musculoesqueléticas, crônicas, crianças também que precisarem. E a gente sabe que, agora, no inverno, as questões de doenças respiratórias, elas aumentam drasticamente. E a gente sabe o quanto a fisioterapia contribui para a qualificação do atendimento, redução da quantidade de antibióticos, de medicamentos. Então, a gente tem certeza que esse espaço vai atender com excelência as pessoas que precisarem. Para vocês terem uma ideia, hoje o município presta em torno de 200 atendimentos de fisioterapia. Vai dobrar para 450 capacidade de atendimento. Então, muitas pessoas que, às vezes, estão na fila, aguardando por seis meses, oito meses, vão conseguir ser atendidas antes. E é claro que cabe salientar que o trabalho feito pelas clínicas terceirizadas, que tem convênio com o município, continua. Ou seja, nós vamos ter as clínicas trabalhando e vamos ter mais essa clínica municipal. E na parte de fonoaudiologia, então, mais 50 novos horários por mês. A gente sabe que é uma demanda bem importante também. E eu preciso falar do momento de inauguração, que talvez foi um dos momentos que eu tive que segurar o choro também, porque nós fizemos uma homenagem, e eu acho que as palavras do prefeito, as palavras da secretária Daniele, a respeito de como os profissionais de saúde atuaram bravamente, por vezes, em meio ao caos, faltando medicação, às vezes, trabalhando por horas incessantes, férias canceladas, toda uma sobrecarga, um estresse de ir para casa, saber que tem alguém da sua família, que era grupo de risco, e a pessoa trabalhando num hospital tinha que voltar para casa. E eu não poderia deixar de fazer, e por indicação minha e acolhimento da secretária Daniele e do prefeito, nós fizemos uma homenagem para a primeira fisioterapeuta, que foi a primeira, infelizmente, profissional da linha de frente que veio a óbito em razão da Covid, que foi a Camila Fiorio. A Camila é uma pessoa que transmitiu uma alegria, um sorriso, ela atuava no Hospital Pompeia há mais de 10 anos como fisioterapeuta-chefe do setor, e durante todo esse momento de pandemia, ela nunca se furtou de estar lá atendendo os pacientes com seu sorriso, dando o seu melhor para reabilitar e para que aquelas pessoas que estivessem ao cuidado dela voltassem para suas famílias. Infelizmente, a Camila não voltou para a família dela. Mas eu tenho a absoluta convicção de que aquelas pessoas que tiveram o atendimento dela, que tiveram esse cuidado por parte dela, saíram de lá muito bem atendidas, muito bem cuidadas. Então, a família da Camila participou desse momento. Os pais dela, a gente pode ver na imagem, a irmã. O irmão, infelizmente, estava viajando a trabalho, não conseguiu se fazer presente, mas a Camila ficou eternizada nesse espaço do centro de reabilitação. E a gente sabe da imensa contribuição que ela fez enquanto profissional e, principalmente, da pessoa maravilhosa que era. Eu lembro que as redes sociais naquele domingo só mostraram isso, do quanto ela faz falta para a gente. Então, eu quero novamente agradecer nosso prefeito de Caxias do Sul, a nossa secretária Daniele, porque foram pessoas que abraçaram essa ideia e tornaram isso uma realidade. Isso é uma parte, vereador Bressan. Obrigado, vereadora Tati. Ontem, claro que devido a vários compromissos que a gente agenda, não consegui estar presente lá no momento. Mas me sinto, sim, feliz e contemplado, porque desde que, naquela época, quando decidimos de fazer aquela visita técnica, eu sabia que algo bom a gente poderia trazer para Caxias. E não foi só a questão da clínica. Tenho certeza que, quando a gente voltou para Caxias, a gente apresentou alguns relatórios, principalmente ao prefeito Adiló, e ele teve toda a sensibilidade de aceitar as nossas alternativas para aquele momento, as nossas dicas do que a gente viu, do que a gente presenciou naqueles dois dias que ficamos em Chapecó. E, posterior a isso, os empresários de Caxias já nos ajudaram com medicações, enfim. Foi aberto na UBS, ali perto de Ardelino Ramos, para que pudesse ser atendido prioritariamente as pessoas com Covid. Eu estive, quando positivei, fui lá na UBS. E foi de forma espontânea de alguns empresários aqui de Caxias que quiseram ajudar naquele momento tão complicado que nós vivíamos aqui em Caxias e todo o país. Sem dúvida. Então, posterior a isso, a gente foi também até a FSG fazer algumas visitas, né? E fico muito feliz que ontem conseguimos contemplar. Então, às vezes, quando a gente é tão criticado, né? Ah, foram para lá fazer o quê? Gastar dinheiro? A gente foi com o nosso próprio dinheiro, nosso próprio bolso, nossos próprios recursos. E a gente sempre, quando vai buscar algumas alternativas e outras experiências, eu tenho certeza absoluta que a gente traz boas notícias. Parabéns por quem esteve lá ontem presente. E eu sei que vai dar muito certo. Parabéns ao prefeito Adiló. Então, não vai dar para passar um videozinho que eu tinha, mas, de qualquer forma, eu quero dizer da minha alegria em fazer parte dessa construção e do quanto nós somos gratos, né? Eu sou fisioterapeuta e sei o quanto a fisioterapia tem um papel fundamental para ampliar a qualidade de vida das pessoas, para reduzir a quantidade de medicamentos que são utilizados. E tenho certeza que essa clínica municipal de fisioterapia trará grandes resultados na saúde da nossa população, fazendo assim com que a gente tenha a prevenção, a promoção e a reabilitação em saúde que são tão necessárias em nosso município. E pode ser até um modelo, né, para o Estado e para o país. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.